Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui toda de funkeira, sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma convidada especial do funk que vai trazer a playlist top dela pra gente. Vem pra cá, Marcele! Meu amor! Oi, gente! Marcele veio aqui contar a playlist de funk dela especial pra vocês. Isso aí. Bora acompanhar esse vídeo. Arraste o sofá e vem dançar com a gente. Então, vamos começar pela número 12. Número 12, mas não menos importante, uma música que eu gosto muito, MC Quequel, Quem Mandou Tu Terminada. Ó. Ensina a galera a dançar, Marcele. Basta ser quanto é a gente que tu sabe. Eu não sei, não. Eita! Estou descolgando. Claro que tu sabe, estima. E agora, Margeleata, miligrana, E não chora. Sai, beco, vai pra lá. Che demora? Pra perceber que esse mundo viajará. Pra perceber que esse mundo viajará. Que mandou tu terminar. Tu bonito, né? Que mandou tu terminar. Que mandou tu terminar. Que mandou tu terminar. Número 11. É uma música também que eu gosto muito. Do meu amigo, MC Maroa, também. E essa música, tá estrada assim. Gente, essa música é muito boa. É tipo, automaticamente. É MC Maroa. Tem um pássaro de punho e vou cantar. Acho que é muito difícil, ó. Bota a mão no joelho e vai tremer. Bota a mão no joelho e vai tremer. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa nobinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Vamos ver o que não usa. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Fabela batca, bunda no chão. Fabela mexe, cabruma no chão. Quando ela joga, cabruma no chão. Quando ela sai, bunda no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. Quando ela bate no chão. Nossa, quem tem problema é esse coelho. Não, é esse coelho. Essa música é aquela que tu dá um som um pouquinho. Tua perna já tá queimando. Essa perna já tá queimando. Mas é boa pra quem tá querendo deixar as pernas grossas. Num lugar, tá o Kevin de novo, velho. Kevin de novo, ó. Porque essa música é muito boa. O grave bater do MC Kevinho. E aí? É Kevin e Jorginho novamente. Hein, tigrinha, hein? É o novo hit do verão. Pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha. Vai, Carol! Uhul! Pois não, eu vou. Eu vou de combo de Jack Ciroc. Já não. Olha a santinha dançando em cima do som. Vamos ensinar o quadradinho agora. Muito fácil. Porque eu não sei esse negócio. Não consigo fazer esse canal. E aí? Tu joga pra cima. Pra cima. Joga pro lado. Pra frente. Pro outro lado. Pra cima. O meu problema é fazer isso rápido. Não vai. Não tem coordenação. Começa devagar. Calma. Eu me perco. Preparada já pra próxima música, meu amor? Muita coordenação amatora. Em oitavo lugar. Gente, uma música que eu adoro também. Adoro muito. Canto ela nos meus shows também. E ó... MC Don Juan. Ô novinha. Novinha, eu quero te ver contente. Na lavandona, não. O banheiro da gente. Que doer pra contar se tu tem moral. Vem aqui na favela. Pra sentar no gal. Vem aqui na favela. Pra sentar no gal. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no gal. MC Denny. Telefone. Tá pelo telefone. Desbloqueia a tela. Vai nos seus contatos e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Hoje deu uma vantagem. Gente, uma música que eu escuto toda vez que eu bebo uma escatuaba. Não tem como. Bebo uma escatuaba. Mas ele bebe uma escatuaba. Mano, bebo uma escatuaba. Dá vontade de ouvir essa música. Por que será? Zé que faz uma ação do Vingarino. Vai pra zona! Tantou, mas de genástica. Uma ponta. Ainda não tem como. O que eu falo, é que eu falo, eu sou muito. O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Agora Carol? Um, dois. Vai, embraçando. Uh, uh. Vai, embraçando. O que eu falo? O que eu falo? Eu gosto de música, mas eu não gosto de escutar muito as minhas próprias músicas. Enjoa. Enjoa. É. Só que tem duas músicas que eu tô viciada, real. Quinto lugar. Chora que hidrata, meu amor. Uh, uh. Chora que hidrata, miséria. Priséria, migas. Tá recalcada? Oh, recalcada, cheia de marra. Tia, dura, eu não sou obrigada. Quando meu bloco passar no espaço, tira esse teu sorrisinho. da cara. Não tem inveja, mas não é fera. Você cria. Sempre foi tua meta. O choro é lindo, fica à vontade. A Marcelina manda pra ela. Chica, calzinha. Eu sei que a minha beleza te mata. Eu sei que o meu estilo te mata. Não posso fazer nada. Chora que hidrata. Não posso fazer nada. Chora que hidrata. Tanta de aviso não foi grata. Chora aqui. Chora que eu não preciso... Chora que eu nunca pleitei. Chora que eu nunca pleitei. Uma das músicas que eu mais gosto, por isso que está em quarto lugar. MCDN Fala de Caô. Lampara de caô, vem sua gostosa, senta devagar, pra não se machucar, em cima dela cola, ela engravidou, e o filho da sua mãe, oh que filosofia, é cadinho de um, é cadinho de outro, porque todo mundo se morreu. Toma, 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 safadinha, recetaria, bola brinca do cabinequinha, toma, 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 safadinha. Música número 3. 3. Em primeiro lugar. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Ai gente, 3. 3. 3. Número 3. 3. Terceiro lugar da nossa playlist. TH, Coração tá gelado. Música Pra toa que se solteira hoje em presente. Música Cara, eu tô no segundo lugar, você cantou uma. Música Não, tinha duas que eu conheci. Dessa menina também que eu gosto muito, segundo lugar, Ludmilla. Cheguei! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a toa toda, em que se dane eu quero, mas é que se escoda, porque ninguém vai estragar meu dia. Cheguei chegando, bagunçando a toa toda, em que se dane eu quero, mas é que se escoda, porque ninguém vai estragar meu dia. Pode usar, pode falar, pode falar. Ai que calor. E gente, a minha música do momento preferida, pelo amor de Deus. Número 1. Número 1 da minha playlist é outra música que eu sou viciada, tá? Então gente, aproveitando essa onda do cheguei, chegou, chegou, é a dona da porra toda. Cheguei, chegou, 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 olha como é, é com muita beleza, é com muita coxão, é com muito caráter, mas é muito louca. Caralho, chegou, 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 a dona da porra toda. Chegou a dona da porra tolta Chegou a dona da porra tolta A dona da porra tolta Não sei se é um cachorro, não sei se é a roupa Só sei que as recalcadas morrem de inveja da moça Isso aí, galera! Essa foi a playlist da Marcele Arrasou, amiga Gente, sério, obrigada Já vou adicionar a playlist aí Que eu vou escutar todos os dias Pra aprender as músicas Com certeza, aprende todas as músicas de dança junto comigo Que na próxima marada, gente Eu vou pedir pro DJ dar a playlist pra falar DJ, toca essa daí Isso aí E olha, eu amei estar aqui no seu canal Eu adorei! Gente, participei De vídeo lá no canal da Marcele também Então corre lá pra se inscrever e assistir o nosso vídeo Tá aqui embaixo o link Quem gostou do vídeo, quem gostou da playlist Não esquece de dar um likezinho Se inscreve no canal que não é inscrito ainda Deixe seu comentário aqui embaixo o que vocês acharam Que eu quero saber E pra encerrar o vídeo Aquela sarrada no ar Olha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!